Mais um ano de desgraças para o Paraná. Aumento de impostos, nós tivemos o tratoraço novamente implementado na Assembleia com uma base que não quis, não se dispôs a discutir projetos. Inúmeros projetos polêmicos em regime de urgência, de maneira antirregimental, sem prazo necessário para isso. Mostra um despreparo do governo, uma incompetência, mas um controle total sobre a sua base de 34 deputados. Ruim para a política, ruim para a democracia, ruim para o Paraná. E o senhor acredita que é possível mudar isso no próximo ano? Não sabendo que era impossível, ele foi lá e tentou. Vamos continuar tentando, mesmo sabendo da dificuldade que vamos enfrentar. Mas a Odebrecht está aí, com a sua lista. A Quadro Negro continua acontecendo, a Republicano. Quem sabe não damos a sorte de ver pessoas envolvidas em corrupção atrás da cadeia, facilitando a boa política no Paraná. Um dos pontos polêmicos aqui, inclusive uma decisão do governo, foi aquela questão de adiar a data base dos servidores. A oposição acabou entrando como ação. Já tem alguma coisa de concreto sobre isso? A ação está protocolada, já foi distribuída e aguardamos agora a decisão do desembargador. Temos certeza do nosso direito e do direito do servidor público. É inconstitucional a medida do governo. É uma medida desesperada para se fazer caixa, para tentar eleger o governador, senador ou deputado federal. Mas eu acredito que o melhor está por vir. Vamos ver o que acontece no Paraná. E tenho fé que a justiça ainda possa dar uma decisão favorável aos servidores. Em entrevista à Rádio T, o chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, disse que as contas do Estado estão equilibradas e que o governo está conseguindo combater a crise econômica sem muitas dificuldades. Mas, por um outro lado, o governo não consegue sequer honrar a data base dos servidores. A oposição avalia que o governo tem recursos para honrar com seus compromissos ou não tem? Qual é a avaliação que vocês fazem? Essa afirmação do chefe da Casa Civil é esquizofrênica, pois não tem dinheiro para honrar com a lei sancionada por eles mesmos, mas vem dizer que está equilibrado o governo que cumpre com as suas obrigações. Ora, o Paraná sempre foi um governo que cumpriu com as suas obrigações. O Paraná é um Estado rico. O Paraná é um Estado de gente trabalhadora. E pagar o salário é a obrigação do governador. Agora o governador deixa de pagar os reajustes e gasta fortunas com viagens de avião, helicóptero e propaganda na Rede Globo. Comprando assim, me parece o silêncio da grande mídia.